Idalina Ferreira Marques, de 58 anos, foi assassinada a tiros, na noite desta terça-feira. O crime aconteceu em um beco no Colônia Oliveira Machado, área conhecida pela polícia e considerada vermelha pelo intenso tráfico de drogas. Quatro viaturas da 2ª Companhia Interativa Comunitária estiveram na ocorrência. Os policiais isolaram a área até a chegada da perícia. Moradores do beco relataram que ouviram disparos de arma de fogo e, quando saíram de casa, viram a mulher morta no chão. Segundo informações de testemunhas, a mulher morava no local há bastante tempo. Ela frequentava uma igreja evangélica do bairro e, de acordo com a polícia, batia de frente com um grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas. Mas, ao que parece, a questão é que ela parece que ela batia um pouco de frente com o tráfico de drogas no local. O consumo de drogas aqui também, parece que fechava aqui a passagem. E ela, por ser evangélica também, tentava conversar, tentava converter mesmo. Isso aí causou uma certa irritação, pelo que foi repassado para a gente. A mãe da vítima esteve no local e ficou bastante abalada com a morte da filha. Uma sobrinha da mulher, chorando, disse que tinha passado o dia com a tia. Segundo a polícia, no local há câmeras de segurança. A equipe de investigação vai poder ter acesso às imagens para entender como a mulher foi assassinada. Uma ação criminosa que será investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros.